Música Ó nós aqui de novo na rua do grau Gambazinho da bolinha, chavozão de quebrada E o grau tá massa, só tá um sol quente bravo, mas não tá nada não É Explodifunk original, respeita Música 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 Tranquilo, sem desespero Menor guerreiro, não se lute por dinheiro Deseja o progresso e o menor para os parceiros Liguei o verdadeiro no jato e nós quase a pé Chegamos no destino, numa tal de santa fé Mulher olhou e disse que faci se apaixonou Mas pesada é o menor, não se ilude no caô Quero distância desse tipo de pessoa De que não é o meu amor, claro se minha coroa No baile nós tá suave, mas também nesse momento Quem nunca sonhou de viver do seu talento Não seja covarde do que é tarde pra sonhar Mota a cara e vai lutar e não pare de tentar Com fé e atitude sua hora vai chegar Com fé e atitude sua hora vai chegar Investe assim cresce sua vida sem segredo Divina curtição, vem lá que é só sossego Realizou seu sonho e sonho tá ainda à toa E o sonho dos melhores é viver minha vida boa Aceque o primeiro é o sossego e o negócio E o titã não é problema Sabe que tem condição Chuva de uma neve, onda a crédito na primão Melhor de divina e pé de segredo Não é contra a mão Melhor de divina é o seu talento E o Elfai E o Elfai E o Elfai Amém.